Eu e a minha mãe estamos indo ver o doutor Nau para a consulta de retorno. E nós duas esperamos ter perdido o suficiente para começar a ter o excesso de pele removida. Eu sei que tenho me esforçado muito para perder o máximo possível. Só espero que o doutor Nau concorde que preciso da remoção de pele porque eu acho que eu tenho muita pele agora. Eu estou um pouco nervosa com a consulta hoje. É porque eu não sei qual vai ser a minha perda de peso. Marissa e Jennifer? Já se passaram três meses desde a última consulta. Eu estava pesando 193 quilos. E o doutor Nau disse que eu devia perder pelo menos 9 quilos por mês. Significa que se eu andei na linha, eu vou estar pesando 166 quilos. E é isso que eu espero ver. 189 quilos. Isso é um pouco decepcionante. Eu não engordei, mas não é um progresso grande. E eu sei que o doutor Nau não vai ficar feliz com isso. Mas espero que a Marissa tenha um resultado melhor que o meu. Na minha última consulta, eu estava pesando 154 quilos. E o doutor Nau quer que eu perca pelo menos 9 quilos por mês. Significa que eu devo ter perdido pelo menos 27 quilos nesse tempo para estar com 127 quilos hoje. E se eu conseguir, eu espero poder fazer a remoção de pele. 127 quilos. Ver aquele número na balança deu uma sensação incrível. E eu estou muito orgulhosa de mim mesma. Me sinto muito bem agora. O doutor Nau disse na última consulta que eu poderia atingir o meu peso ideal em 8 meses se continuasse me esforçando. E isso me motivou. Significa que se eu continuar na linha, eu posso chegar lá em 5 meses. Olá. Oi. Oi, doutor. Como estão? Bem, e o senhor? Bem. Muito bem. Como vai ser? Quem vai primeiro? Ela pode ir primeiro. Eu posso ir primeiro. Tudo bem. Certo, Marissa. Você vai primeiro. Como você tem passado? Conseguiu chegar nos 127 quilos. Está andando na linha. Isso é ótimo. A perda de peso deve variar de 9 a 11 quilos por mês. Então você está perto da média mais baixa. Contanto que não diminua o ritmo e continue assim, ficará bem, certo? Eu não vou. Ótimo. Continue assim. Tá. Eu queria perguntar sobre a remoção de pele. Você não precisa disso. Mas eu tenho muita pele flácida e a minha barriga está começando a ficar um pouco caída. Você tem 27 anos e grande parte da pele vai se restabelecer. E se uma parte não se recuperar, aí cuidamos disso. Mas por enquanto dê mais um tempo. E se você chegar nos 113 quilos, dê uma olhada nela e então veremos. Mas por enquanto continue na linha e espere um tempo, está bem? Tá bom. Ok, mas você está indo bem. Estou orgulhoso de você. Muito bem. A próxima é a senhora Jennifer. Você está pesando 189 quilos. Mas hoje deveria estar mais perto dos 160 quilos. Por que não está perdendo peso? É que eu viajei por alguns meses e acho que ficar longe por tanto tempo não ajudou. Isso faz sentido para o senhor? Bom, isso foi escolha sua, porque você adiou a consulta. E não podemos ficar remarcando as consultas para quando você quiser, sabendo que vai ganhar peso se não vier aqui. Eu sei. Tudo bem. Então, você... Eu tenho muita dor nos joelhos. Eu acho que estou com síndrome de pernas inquietas. Eu não sei. Tipo, eu só... Eu não estou me exercitando como deveria. Por causa da dor, eu não sei o que é. Tudo bem, Jennifer. Quantas desculpas você vai dar, porque você disse tudo, menos a verdade, que está comendo demais. Essa é a razão. Eu sei. Não tenho ido tão bem quanto devia. Eu tenho beliscado. Eu sou um desastre. Por que está fazendo isso? Não sei. Eu sinto que estraguei a cirurgia. Bom, que parte... Tudo até o ponto de precisar de um bypass gástrico agora? Calma. Se acalme para resolvermos isso. Tá bom. Tá bem? O seu transtorno alimentar não vai ser corrigido com cirurgia, certo? E se acha que a cirurgia, ou eu, vamos fazer você perder peso, está errada. Tá. A única pessoa que vai fazer você perder peso é você. Estamos dando a ferramenta para fazer as mudanças. Você pegou uma ferramenta e não está usando. E quer outra ferramenta? Uhum. Ok. Que parte disso faz sentido? Eu sei. Não faz. Certo. Você falhou com uma cirurgia, vai falhar com a segunda também. Porque essa não é a solução para o seu problema. A questão do seu problema é a falta de controle sobre seu comportamento. E você precisa corrigir seus hábitos alimentares e seu comportamento em relação à comida. Mas se não fizer isso, não vai só afetar você. Vai afetar sua filha. Porque vocês duas precisam do apoio uma da outra para fazer isso. Quero ver vocês duas daqui a dois meses. Não três. Porque aparentemente isso é muito tempo sem um acompanhamento para você, Jennifer. E quero que vocês duas percam pelo menos 18 quilos. Mas Marissa, tente chegar nos 22, tá bem? Tá bom. Jennifer, se estiver interessada em fazer a reboção de pele, precisa ficar com menos de 136 quilos. Tá bom. Então você precisa perder mais de 45 quilos. Tá bem? Muito bem. Foi bom ver vocês duas. Se vocês... Foi bom ver o senhor. Se vocês precisarem de alguma coisa, me liguem e vejo vocês em breve, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada, doutor. De nada. Estou orgulhoso com o progresso que a Marissa fez e por ela se manter na linha. Mas a Jennifer voltou a dar desculpas e esperar por uma solução rápida, o que nunca é um bom sinal. E se ela não começar a fazer o que é preciso, isso não só vai ameaçar o seu progresso a longo prazo, mas o da Marissa também. Por isso, é extremamente importante que a Jennifer comece a mudar o comportamento dela antes que isso aconteça. Porque se ela não mudar, isso vai custar caro para as duas. Eu tô um pouco decepcionada por não conseguir a remoção de pele hoje. Mas eu não vou ficar emburrada ou diminuir o ritmo por causa disso. Eu quero continuar fazendo progresso e o meu plano é continuar me esforçando muito e tentar de novo. Acho que a consulta não foi do jeito que nenhuma de nós estava esperando. Eu sei que preciso me esforçar mais para andar na linha, não importa quantas coisas estejam estressantes. Eu só não quero irritar a Marissa e eu tô com medo de como ela vai reagir quando eu contar sobre o duene. Eu só queria esperar até depois da consulta para fazer isso, porque eu esperava que ela tivesse algo para se animar, mas... Já que ela não teve, o plano foi por água abaixo. Agora eu tô mais preocupada com o rumo que essa conversa vai tomar. Obrigado.